A gente vai conferir agora no nosso giro de notícias esta e outras informações. Devido a baixa procura e a redução do número de casos, a Prefeitura de Nova Veneza vai desativar o centro de triagem que fica localizado no Hospital São Marcos. A partir da próxima segunda, os moradores que tiverem sintomas gripais devem procurar as unidades básicas de saúde para atendimento. A balsa que realiza a travessia do rio Araranguá, na altura do Morro dos Conventos, vai suspender as atividades a partir das 7 horas da noite de sexta-feira. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito de Araranguá, os balseiros receberão um treinamento. O serviço volta a funcionar normalmente no sábado. A CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas de Criciúma, lançou o concurso de vitrines Natal 2021. A ação irá selecionar as melhores vitrines natalinas. Os melhores colocados vão receber premiação em dinheiro. Se a empresa não tiver vitrine, poderá participar por meio da decoração da fachada e áreas externas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 3 de dezembro.